Você já transou com duas pessoas ao mesmo tempo? Quando você transa com duas, três pessoas ao mesmo tempo, você tem que ficar atravendo de camisinha toda hora? Você adaptou? Se você transa com duas pessoas ao mesmo tempo, você pode meter nas duas com a mesma camisinha? Depende, onde você quer meter? Nas duas ao mesmo tempo? Você tem coragem de pôr a boca? Será que não tem que colocar outra? Você já limpou a camisinha de colocar na boca depois da penetração? Você chupa sem camisinha? Você já chupou uma camisinha com sabor de morango? Você já chupou sem camisinha? E se a pessoa disser assim ó, não quero, você faz o que? Você já deixou de transar porque você não tinha uma camisinha? Você já transou com duas camisinhas? Precisa botar camisinha na cenoura? E no pepino? A cenoura transmite doença? Já gozaram no seu ouvido? E no seu olho? Se para ela faz bem, prepare? Tem gosto de que? É salgado doce Amor sem sexo não é amizade? E se a pessoa fala assim ó, não vou usar camisinha não Você teria coragem de namorar alguém que é só positivo? O que fazer nessa hora? E só uma brincadinha assim ó, sem camisinha? Só a cabecinha? Rola? Se eu tenho HIV significa que eu sou promíscuo? Quem é ser promíscuo pra você? Você conhece a pessoa que você casou? Transar sem camisinha é gostoso? Você teria coragem de conviver com alguém? Aonde você esconde seu preconceito? O que é preconceito? Será que todo mundo não tem preconceito? Falou em gays gente, ainda existe um grande preconceito, a gente sabe E não é isso que a gente quer fazer A gente quer que da mesma forma que se trabalha pra toda uma população Tem que se trabalhar pros gays, pros prostitutas, pros garotos de programa Tudo dentro de um órgão de governo Em alguns momentos a gente tem que usar a mídia Esse tipo de mídia negativa que prejudica o movimento A gente pode reverter a favor do movimento Toda vez que a gente for fazer uma campanha Eu acho que é importante a gente ouvir pra quem a gente tá dirigindo a campanha Eu tenho um amigo que é lá de Natal Descobriu, a família foi uma pessoa de casa Como é que a gente consegue atingir esse público? Como é que a gente consegue pensar em que mensagem levar pra esse público? Não apenas na questão da prevenção da DST AIDS Mas na questão do resgate da cidadania dessas pessoas É importante nesse processo de pensar a campanha Tudo que tá colocado Ou a comunicação, as ferramentas todas Mas trabalhar também com todas as possibilidades Pra poder mudar esse quadro Senão a gente não muda e cada vez aumenta mais As pessoas ainda acham que esse soropositivo é aquela pessoa Que tá magra, que tá no hospital, morrendo É informação clara Não dá pra, nesse caso de falar pras pessoas sobre como lidar com a saúde Não tem como você fazer rodeios O desafio de fazer campanha, de fazer publicidade É chamar atenção, envolver Imagina você falar a desmata Para além da morte civil que você provoca Você provoca também um afastamento A gente vai fazer um exercício de escrita automática ou escrita livre A ideia é, partindo de um tema A gente vai escrever o que vier na cabeça Então, a ideia é você não se julgar Você não parar pra ler o que você tá escrevendo Você não parar de escrever Quando você faz escrever, você pensa O tema é sexo E eu? Sexo Medo Complicado Sexo Sangre Beijo namorado Não tava me oculto Prazer Sexo Felicidade Falta de confiança Carinho Sofrimento Doação Sexo Ódio Alegria Perda Sexo Raiva Tristeza Curtição Coisa chata estar só Sexo Milênio Certo medo Amor Dor Amigo Sexo Felicidade Cama Raiva da família Paixão Eu sou jovem, eu sou gay Como vocês querem escrever Se a gente for fazer um teste dessa frase Por exemplo, como você escreveria boate? Boate Bo 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 piscinas relacionadas à intervenção urbana, onde foi produzido material com os jovens e para os jovens, e tivemos também uma parceria com o Centro de Apoio Psicossocial da Prefeitura do Recife, os CAPES, onde nós fizemos a intervenção através de grafitagem nos muros de dois CAPES aqui na cidade do Recife, colocando na prática o trabalho realizado durante a manhã do segundo dia do evento. A pichação, bem legal, a gente foi ontem fazer pichação, mas é muito legal, foi uma experiência, a primeira vez que eu faço a pichação, e assim, são frases construtivas, não é pichar a rua com qualquer coisa, com bobagem, são frases construtivas que ajudam toda a população, sendo LGBT, hétero, bico, tudo. Essa questão de você trabalhar os direitos do homossexual, a questão da divulgação, da prevenção, tudo isso em uma oficina, é assim, algo de extrema importância. Seminários como esse são importantes para a construção de materiais das campanhas DST, de prevenção, e a disseminação das informações que a gente recebeu aqui durante esses três dias, para levar mesmo para as capitais, para o interior mesmo dos estados. Duas cabeças pensam melhor do que uma, três cabeças pensam melhor do que duas, né? Então, o quanto a gente puder fazer de parcerias, de associações, de reuniões, seminários, de congressos, é sem sombra de dúvidas excelente. Esse seminário ajudou bastante nisso, a gente trabalha com prevenção, a gente tem um texto falando sobre gravidez na adolescência, que é quem tem pressa come cru, e assim, é muita informação, eles vêm jogando as dúvidas deles, a gente não sabe, aí monta outro espetáculo, vai lá, faz de novo, e vamos tentar mudar, a gente trabalha desse jeito. Aí eu acharia importante levar um seminário assim para essas localizações. Então, em síntese, eu acho que tem sido um trabalho muito gratificante e que está dando frutos muito interessantes, eu acho que é só o início, vem muita coisa boa por aí. A gente chama a pessoa, mas enfim, é o jovem, e daí a parte da água fica mais vermelho. A partir do momento que você atrai o que está acontecendo aqui hoje, aqui na metrópole, você atrai esse jovem para uma oficina, para um trabalho que ele sonha em fazer e ele eu não encontro um curso de DJ, um curso para a Drag Queen, porque é um curso de teatro, é um curso de arte, de maquiagem, de se vestir, de postura, de palco, assim, trazer a Jimmy Ki, que veio sem cachê, mas o Ministério trouxe ela, a Ministério da Saúde, e ela está amando fazer, passar esse ensinamento, passar essa experiência que o de César tem, através da Jimmy. Então eu estou feliz, quero dizer que pode contar com a metrópole, porque a metrópole ela é a casa, é uma casa onde a diversidade faz parte do dia a dia, é uma casa gay, porque a diversidade, eu acho que a gente tem que encontrar isso em qualquer ambiente. Pode morrar, se tem uma vez, não tem água mesmo, e você limpa. Eu ia escolher essa música, para me lembrar um pessoal muito especial. Essa música é muito importante para mim, porque ela marca o momento da minha juventude, que eu comecei a gostar de Madonna. Essa música é muito importante para mim, porque me faz lembrar, a primeira parada gay que eu participei, que foi a de São Paulo, em 2010, a maior parada gay do mundo, com 3 milhões e meio de pessoas. Por pura coincidência, nós três gostamos da mesma música. Essa música é muito fícil porque eu gosto de uma pessoa, e ela é muito especial na minha vida. Eu gosto muito dessa música, porque marca um momento muito importante na minha vida, um momento maravilhoso que iniciou nesse ano, e ela é muito importante para mim por causa disso. Eu escolhi essa música, porque ela me lembra o momento inicial do meu relacionamento. Eu escolhi essa música, porque ela me lembra o momento inicial do meu relacionamento. Eu escolhi esse negócio! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.